Comigo Salvador, se for, me apara Vem comigo, subiu Vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Risma de coração, é muita emoção no ar Vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Risma de coração, é muita emoção no ar Vou abrir mão de tudo, pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você Vou abrir mão de tudo, pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Eu vou te acompanhar E a galera, sobe comigo Joga no céu Vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Risma de coração, é muita emoção no ar Vai sacudir, vai avalar Quando o meu amor passar Risma de coração, é muita emoção no ar Não há quem resista Não há quem resista A essa sinfonia Não por esse repisa soar A magia desse dia de festa É pra levantar a poeira Risma de coração, é muita emoção no ar 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 De ficar junto, não vou deixar você fugir de mim, não Amor, por terra, céu e mar, eu vou te acompanhar Minha galera, sobe comigo, sobe comigo, sobe comigo Pai sabe, vai abalar, quando meu amor passar Me esconde coração, é muita emoção no ar Pai sabe, vai abalar, quando meu amor passar Me esconde coração, é muita emoção no ar Quero ver vocês comigo, 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 comigo Cheiro, diz Cheiro Cheiro, diz Quero ouvir Joga a mãozinha, bate na palma da mão Pai sabe, diz Que vai abalar, quando meu amor passar Explode coração, é muita emoção no ar Pai sabe, vai abalar, quando meu amor passar Explode coração, é muita emoção no ar Pai sabe, vai abalar, quando meu amor passar Explode coração, é muita emoção no ar Explode coração, é muita emoção no ar Pai sabe, vai abalar, quando meu amor passar Explode coração, é muita emoção no ar Pai sabe, vai abalar, quando meu amor passar Explode coração, é muita emoção no ar